Chama mais, chama mais, vem, vem, vem Seleção de ouro Ciel Rodrigues Raquel dos teclados, a rainha Da sofrência Tem que respeitar Senti no peito, o amor surgiu Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre O meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei, o meu coração reclama O corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Cosminho Cosminho O maestro Cosminho pra apaixonar ainda mais Bora assim, a Rodríguez E o chão cedei, o moral de Uibaí Estourado Te dou o teu perfume E a saudade entre nós Dentro do teu amor Dentro do teu sorriso E o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei, eu já me apaixonei E tudo que eu sei, é que meu coração reclama Seu amor 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 Obrigado minha amiga Raquel Eu que agradeço ao Rodrigo por fazer parte hoje desse DVD maravilhoso Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Nem promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Embasta a ilusão Só te peço o brilho de um ar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Versos e poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Eu não sei Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Essa é o Rodrigues Essa é pra maltratar o coração do meu parceiro Anderson da Manga Bota pra sofrer No meu corpo Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Onde você estiver Eu vou Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Minha declaração de amor Onde você estiver Onde você estiver Eu vou Você vai ouvir Você vai saber Das ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Quanto tempo faz que a gente se deixou E que o nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esquece Esquece aquele frio que você passou O inverno O inverno acabou E se por acaso eu não sorri E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho Faça um carinho em mim Que esse sorriso Que esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais Não precisa mais me procurar Tua saudade Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei que você vai querer voltar Eu sei que isso vai acontecer Um dia eu sei que você vai querer voltar Tua saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se apavorar Ah Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vou ser É para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu arco tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu arco tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Ah, meu coração é bandido Mas sou capaz de tudo Pra viver com você Se é o Rodrigues Ao vivo Nobrega Em nome de Promo Music Estou dividido Estou dividido Entre o amor E a paixão E a paixão Coração bandido Esse meu Coração ingênuo Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sob obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão E vamos de mais sucesso Se há o Rodrigues e seus teclados Ao vivo no brega Em nome de Bruno Music Sucesso Bora tomar uma Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Leviana Pode até terminar comigo Mas eu não sou obrigado a aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarela Perco a cabeça Antes que eu esqueça O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamando Meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Enche o copo e vem beber comigo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Ou uma doce mentira Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim Assim mordei de amor Deus como eu quero essa mulher pra mim Com ela eu vou até o fim Essa nordestina Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Mas se queres viajar Mas se queres viajar Eu não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Oh, Senhor Rodrigues Ao vivo no brega Senhor Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam a partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer Se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar E essa fala das pessoas Que amam de verdade Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou eu que nasce atrás dos montes Não clarei Não clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Tão difícil entender Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que eu vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Essa daqui é mais uma pra apaixonar O parceiro Anderson da manga Segura aí Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Com o toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Avisa ela aí Que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar E se valorizar E não vai mais chorar E nem ser capacho De ninguém E só vai dar amor A quem me dá valor Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada E o chão cedei Suboró de Uibaí Estourado Suboró de Uibaí Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração Calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Calejou 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 Bota pra sofrer Malvado Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente Tudo o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos Um perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'águas Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Deus Eita! Senhor Rodrigues Não prega Abra a cancela E deixa o gado sair Menino Bora tomar uma Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer junto Comigo E ao dormir Sozinha É se ver Em teus lençóis Abraço Travesseiro E pensei em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Que agora Eu já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos É minha faga Viver a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha É se ver Em teus lençóis Abraço Travesseiro E pensei em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Que agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos Sentir as tuas mãos É minha faga Viver a paz Desse amor E ao dormir Sozinha 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 Estiverem teus lençóis Abraço Travesseiro E pensei em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Vai Que agora Que agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos Me afogar Viver a paz Desse amor Que agora Viver a paz O meu calor A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer com essa tal liberdade Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Pisa, machuca, maltrata Ciel Rodrigues, seleção de ouro 2 Pra apaixonar Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor Sem você na minha vida Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Mas quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim De mim